Quando o Jordão passarmos unidos E entrarmos no céu, veremos lá Como a areia da praia os gemidos Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todo salvo por verá Tantos como a areia da praia Quando virmos os salvos do mundo Que a morte jamais alcançará Se saudarem com gozo profundo Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todo salvo por verá Tantos como a areia da praia Lá na margem do rio da vida Onde a paz e a justiça haverá Nós veremos a terra prometida Nós veremos a terra prometida Tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia Que gozo sentirá Todo salvo por verá Tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia Quando Cristo Jesus Contemplarmos Coroado no céu Coroado no céu Como está E prostrado aos seus pés Adorarmos Adorarmos Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todo salvo por verá Tantos como a areia da praia Que gozo sentirá Todo salvo por verá Tantos como a areia da praia Da praia Da praia Da praia